Eu fui fazer um samba em homenagem A nata da malandragem que conheço de outros carnavais Eu fui a Lapa e perdi a viagem Que aquela tal malandragem não existe mais Agora já não é normal o que dá de malandro regular Profissional, malandro, com aparato de malandro Oficial, malandro, candidato a malandro Federal, malandro, com retrato na coluna social Malandro, com contrato, com gravata e capitão Que nunca se dá mal, mas o malandro pra valer Espalha, aposentou a navalha Tem mulher e filha e tralital Diz as mais línguas que ele até Trabalha, mora lá longe, chacoalha Não tem da central Música 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 Eu fui fazer o São Benho Homenagem à nata da malandragem Que conheço de outros carnavais Eu fui a lavar e perdi a viagem Que aquela tal malandragem Não existe mais Agora já não é normal Que dá de malandro regular Profissional, malandro, com aparato de malandro Oficial, malandro, candidato a malandro Federal, malandro, com retrato na coluna social Malandro, com contrato, com gravato de capitão Que nunca se dá mal Mas um malandro pra valer Espalha, aposentou a navalha Tem mulher e filha e tralital Diz as mais línguas que ele até Trabalha, mora lá longe, chacoalha No trem da central Agora já não é normal Que dá de malandro regular Profissional, malandro, com aparato de malandro Oficial, malandro com contrato na coluna social Malandro com retrato na coluna social Malandro, candidato a malandro A malandro perderá Que nunca se dá mal Mais um malandro pra valer É palha, aposentou a navalha Tem mulher e filha e tralital Diz as mais línguas que ele até Trabalha, mora lá longe, chacoalha No trem da central